Você está de volta no programa Caminho da Luz e hoje nós estamos batendo um papo sobre a questão da escolha das provas. E pensando sobre isso, Suraia, às vezes será que nós não nos enganamos com o tipo de prova que escolhemos? Estamos preparados para escolher essas provas? Então, até para escolher na espiritualidade, eu acredito que a gente esteja, porque naquele momento a gente tem uma boa assessoria, nós temos o fortalecimento, vai meu filho, vai que você consegue. Quando a gente chega aqui e que a matéria exerce uma barreira, vamos dizer assim, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas ela deixa tolido um pouquinho o espírito, aí é diferente. A gente começa a se perguntar se aquilo realmente é uma escolha minha e se é uma escolha minha, o que fazer com essa dificuldade, porque eu não estou conseguindo dar conta. Então, eu não acho que na espiritualidade a gente erre na escolha. Porém, aqui eu acredito que o modo de enxergar aquilo, nós ficamos muito, fica muito em evidência na nossa cabeça, a gente fica lá meio que encasquetado, perguntando, mas por que, mas por que, mas por que eu não mereço, não sei. Todo mundo fica nessa, mas por que comigo, por que na minha família, por que a minha mãe, por que o meu pai, por que o meu filho é assim. Então, se aquilo está acontecendo na nossa vida, poucos de nós conseguem parar e se questionar para que aquilo tudo está acontecendo, qual é o aprendizado que nós vamos obter daquilo. Então, a matéria causa esse bloqueio, a gente acha que não vai conseguir vencer. Mas aqui, eu acho que fica muito importante, e para mim, especialmente, fica muito evidente, o momento da gente se ligar à espiritualidade, pedindo em prece o fortalecimento. Quando a gente diz, é pai, esse negócio está muito pesado para mim, eu não estou dando conta. Pode ter certeza que reforços virão, né, para que a gente possa, sim, concluir aquilo e aprender com essas provas que aparentemente parecem, assim, fracasso, né, logo na saída, mas que certamente não serão. Bem, Marlene, nós dois somos avós. Graças a Deus. Se somos avós é porque também somos pais. E como os pais, né, você em algum momento já se deparou com o seu filho ou com a sua filha, perguntando para ele assim, filho, você tem certeza que você quer carregar essa malinha, né? Ou seja, nós, pais, já temos esse sentimento, né, aquela de proteção. A gente vê uma coisa diferente do que o filho vê, né? Isso aí não é justamente essa influência da matéria que a Shuraia nos trouxe? Eu creio que sim. Só para aproveitar o gancho do que ela falou, me ocorreu na hora que você falava, Shuraia, que a nossa falta de fé é o fator maior para nós pensarmos que nos enganamos na escolha de uma prova. Porque é comum, por exemplo, na casa espírita, a pessoa vai em busca de uma orientação, porque ela está diante de uma situação que, para ela, é muito maior do que a sua capacidade de suportar. E aí nós vamos encontrar, na doutrina espírita, esta explicação. Não, ela não é maior. É que nesse momento você está vacilante na fé. Quando nós entendemos que, com a fé, que nós fomos desenvolvendo ao longo das nossas várias reencarnações, nós podemos, diante de qualquer barreira, de qualquer problema, buscarmos o auxílio de Deus, como a Shuraia colocou, buscarmos a ajuda do plano espiritual, nós vamos perceber que nós não nos enganamos. Quando você falou de perguntar para o filho da sua malinha, né? Deus pergunta também para nós, você está disposto a carregar a mala desse tamanho, com esse peso? Eu acho que você pode. Creio que deva ser mais ou menos assim o diálogo da espiritualidade, né? O nosso mentor querido, olha, você está capacitado para levar três toneladas de provas. Ai, mas será? Sim, você está capacitado. Vá, que nós vamos te ajudar a carregar. Aí nós chegamos aqui, o bloqueio da matéria, as comodidades do mundo, as ilusões do mundo, esses fatores que despertam em nós as nossas tendências, que todos nós trazemos tendências. Quando esses fatores afloram as nossas tendências, e nós estamos distanciados da fé, aí sim nós vamos dizer, ah, mas eu não podia ter pedido um pai desse. Eu não podia ter pedido uma mãe dessa, ou eu não podia ter pedido um marido assim, ou uma mulher assim, ou filhos assim, porque nos falta a fé, para exatamente entendermos que tudo o que Deus coloca para nós está na hora certa. ninguém nasce no lugar errado, no país errado, na família errada, ninguém encontra seus amigos de uma forma equivocada, não. Tudo é colocado para nós, para nós podermos vencer, aprender, ser felizes e evoluir. Então, não tem engano. Bem, justamente aproveitando essa deixa da Marlene, o que ocorre quando ela fala na questão da fé, vamos colocar isso também como propósito. Quando nós viemos lá do plano espiritual com um objetivo, um propósito de nos melhorarmos, um propósito de realizarmos coisas aqui maravilhosas, maravilhosas para nós, porque maravilhoso é aquilo que nos faz melhor. Aí nós viemos para cá com um propósito, só que chega aqui, nós nos esquecemos, nós nos perdemos desse propósito. Então, eu sempre digo, você sabe o que você está pedindo? Às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, eu quero casar. Casar não é pedido. Casar, você vai casar com qualquer um. Então, o que você quer? Qual é o tipo de marido que você quer? Qual é o tipo de mulher que você quer para você? Especifique, seja criterioso. Se você não fazer a especificação, qualquer um que vier está bom. Ou seja, aí nós falhamos. Quanto mais a gente é dedicado a escolher com seguridade, com atributos morais, atributos que nos fortalecem, aí sim. E tudo isso é conhecimento. A partir do momento que você escolhe a doutrina espírita, ou escolher uma outra religião, não importa, mas que você se determine nela. e todas as suas atitudes têm que confluir na mesma direção. Então, quando a gente faz isso com discernimento, com atenção, aí sim. É que às vezes nós brincamos, falei isso para a Marlene justamente, porque quantas vezes, né? A filha nos chega apaixonada, né? Quando a paixão aparece, a gente perde o sentido de tudo, a gente perde a consciência, é como se algo aparecesse à nossa frente e não há nenhum critério. Paixão é perder o critério. Aí, quando você perde o critério, automaticamente vai ter que pagar, né? Essa má escolha vai ter dores, né? Aí entra o próprio pai, a própria mãe, como os mentores, né? Nessa espírita, né? Nesse momento, para que possa ajudá-lo. E, Marlene, um homem já civilizado, ele pode escolher nascer aqui entre selvagens? Sem dúvida nenhuma. Os missionários, eles são espíritos que já têm uma condição de vivenciar em situações melhores, mais cômodas, mas ele escolhe, como missão, trazer o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua condição, né? Nós temos provas disso nos grandes missionários que aqui na Terra nos ensinaram muito, né? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, tivemos Martin Luther King, Chico Xavier, tivemos Buda, enfim, sem falar do próprio Jesus, é claro, né? Então, se esses grandes missionários vieram em nosso meio para dividir conosco a sua sabedoria, é óbvio que num país, por exemplo, da África, paupérrimo, sem nenhuma condição tecnológica, científica, em que aquele povo ainda caminha por momentos, assim, de muita dificuldade, um homem, um espírito mais preparado, que poderia estar vivendo em Paris, mas ele escolhe nascer lá naquela aldeia paupérrima para que ele possa levar o seu conhecimento. Isso é uma encarnação missionária. São pessoas especiais preparadas para levar a sua luz onde ainda há a treva da ignorância. Isso é óbvio, porque só assim os grandes missionários justificariam o porquê de tamanha dedicação de tamanha situação de generosidade que ensina a nós menores, né? Não, sem dúvida nenhuma. Sempre haverá, né? Sempre haverá um professor. Assim como você lida, né, no seu meio tentando aprender algo, sempre haverá numa proporção, né, pequena, nós somos os brutos à frente de um professor. então nós sempre teremos um auxílio da espiritualidade maior de um mentor amigo, alguém que está abrindo novos caminhos, novas fronteiras para todos nós, porque esse é o Deus misericordioso, esse é o Deus que nos coloca a cada dia a possibilidade de nos melhorarmos, mesmo que seja com um empurrãozinho, se assim for necessário. você aguarde aí que nós voltamos já já para continuar batendo um papo sobre as escolhas das provas. com um papo de Deus Obrigado.